Mais de 20 metros de altura Ele tinha uma espessura De mais ou menos 20 centímetros de espessura Para aquele véu do templo Se abrir Tinha colocar um boi Violento, forte desse lado E um outro boi, forte desse lado Porque humanamente Homem nenhum Tinha força Para abrir aquela cortina Aquele véu Ele era todo, foi todo tecido Todo costurado Com ouro de primeira qualidade Ele era todo portado De ouro Aquilo era de um piso Que humanamente um homem Não conseguia abrir Tinha que ser um boi nesse lado à direita O outro à esquerda Para que ele fosse aberto Imagina o véu De 20 metros de altura Todo o tecido Com fios de ouro O peso que ele era de um piso Aquele véu Separava No tempo O santo Do santo do santo Aquele véu no tempo Separava o santo Do santo do santo As pessoas As pessoas não fundiam Entravam o santo O santo que era Onde estava A presença de Deus Era a presença de Deus Era onde estava a glória de Deus Era onde estava a chenna de Deus Chenna significa A glória manifesta de Deus A glória materializada de Deus Lá estava O santo do santo A glória de Deus Nesse ponto Nesse lugar Só entrava O sumo sacerdote E o sumo sacerdote O sacerdote Que vinha até o santo Entregava Para o sumo sacerdote Aqueles dois voos Fortes abriam E ele entrava No santo do santo O sumo sacerdote Ele fazia expiação Do pecado Para toda a humanidade E isso ele fazia Uma vez no ano De uma vez no ano Não era aquele dia Que se entrava Na presença de Deus E não era para todos Que entrava Apenas um homem Apenas um sumo Sacerdote E o da Lívia Na presença de Deus As pessoas ficavam Do lado de fora Ficavam Do lado de fora Do desejo De entrar na presença De Deus A humanidade toda Então estava Separada De Deus A pior coisa Que pode existir Na vida De alguém A pior coisa Que existe hoje Na humanidade Isso aqui é É a falta Da presença De Deus Na sua vida Não existe coisa Pior Do que isso Uma pessoa Sem a presença De Deus De Deus Na sua vida Ele é uma pessoa Doente Vazia Deprimida Ele é uma pessoa Meu irmão Totalmente Devotada Porque a falta Na presença De Deus É a causa Do inimigo Estar Se andando Sabateando Na vida De muita gente Aonde Deus Está Ali Reina As trevas Ali Estar O governo Trono Inimido Estar Vencido Naquela vida Assim era Que o povo E assim Era Muitos Eles queriam Deus Eles queriam A presença De Deus Mas havia Um fel Havia um fel Enorme Havia uma barreira Enorme Que os separava De Deus Era impossível Chegar lá É impossível Porque havia Uma barreira Havia um véu Que não deixava Eles entrar Mas a palavra Do Senhor Diz Presta atenção Que Deus Olhou para mim No novo A humanidade E o quão Terrível é Ficar Sem a presença De Deus O próprio Jesus Na cruz do Calvário Por algumas horas Ele se cantou A dor terrível Que é Vicar longe De Deus O versículo 46 Se você ler Aí você vai entender O que é Não ter a presença De Deus No versículo 46 Eu quero que você Leia o livro Ele O próprio Deus Jesus Triangular O que é Ficar sem a presença De Deus Porque o versículo 46 Porque o versículo 46 Ele diz Ele Elisa Batângua Que quer dizer Deus Seu Deus Seu Por que Me desamparaste Ele sente Na pele Ele sente No espírito Na alma O que é Ficar sem Deus O que é Perder a presença De Deus Por algumas horas A maior dor de Jesus A maior dor de Jesus Que dá nem os cravos Nas mãos e nos pés Foi ter Que ficar Mesmo que por algumas horas Sem a presença De Deus Ali Ele Ele diz Ele Ele Selatânale Deus 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 Porque o Senhor me desamparou E o Senhor me deixou Ali o próprio Deus Jesus é o próprio Deus O próprio Deus Ele sente Quão terrível é para o homem Ficar sem Deus Ficar sem Deus Amado Ficar sem Deus É ter toda a ação dos demônios Na nossa vida Ficar sem Deus É o diabo fazer de mim Que você está pedindo Ficar sem Deus É isso aí que Jesus sentiu na pele E se forrefecer Ficar sem Deus É ser governado pelo pecado Ficar sem Deus Sem a presença Gloriosa dele na nossa vida É isso É o inimigo governar É o demônio fazer de mim O que você acredita Entende O próprio Deus O próprio Jesus Ele sente aquilo E ele mesmo diz Esse povo Não vai aguentar Sem a minha presença Na vida deles Porque eles não vão aguentar isso Sem a minha presença Na vida deles O diabo vai aglominar Para sempre Sem a minha presença Na vida deles O invejoso Vai te derrotar O mentiroso Vai prevalecer A matura Vai prevalecer Contra você Sem Deus É a tua vida Meu irmão Não tem jeito O inimigo Vai fazer E vai te derrubar Sem Deus Você está perdido Sabe por que O inimigo Não prevaleceu Sobre a tua vida Você acha que você tem problema Não meu irmão Você pode até ter problema Antes eu digo uma coisa Para você Esses problemas Ali não te venceram Sabe por que Porque o véu No tempo Se casou de alta a baixa Para que hoje Você tivesse a presença De Deus A sua vida Você só não foi consumindo Aquela culpa Que lhe fizeram Só não tem E você Sabe por que Porque Jesus Cristo Trouxe a presença De Deus Na tua vida Sabe por que O invejoso Pergumou você Sabe por que Ninguém consegue Pergumar Sabe por que Ninguém consegue Vencer Fala um monte Que as leiras Contra a ti E sabe por que Ninguém vence Porque ele tem A tua vida Mas calma aí Sabe por que Deus está na vida A tua vida Diga bem forte Diga Porque o véu Do tempo Se rasgou De alto A baixo E agora Eu posso Diga a glória a Deus